Oi, Jardim 2! Tudo bem com vocês? E aí, hoje vamos brincar na aula de xadrez? Então, espera um pouquinho, a tia Paulinha já vai contar, tá bom? Oi, turminha, a tia voltou. Agora a tia vai explicar como que é a brincadeira, tá bom? Então, agora nós vamos precisar da ajuda da mamãe, do papai, quem estiver aí com vocês para fazer a nossa pista de corrida. Então, o que a tia fez? A tia pegou uma folha sulfite e a tia fez três casinhas em cima, três casinhas no meio e três casinhas embaixo. Tá vendo? Bem facinho. A mamãe ajuda vocês, passa com a régua, bom, três casinhas, três casinhas e três casinhas, que essa daqui é a nossa pista de corrida. Nós vamos fazer uma corridinha com as pecinhas do tabuleiro. Combinado? Então, pede para a mamãe te ajudar e volta aqui que a tia vai ensinar como é que brinca, tá bom? Nós fizemos o dado uma outra vez, então a tia vai usar de novo aquele dado. São todas as pecinhas, ó, do xadrez, e a tia separou as pecinhas do xadrez aqui. Então, a tia separou a rainha, o rei, a torre, ops, caiu, a torre, o bispo, o cavalinho e o pião. Só que dessas seis pecinhas que a tia tem aqui, a tia só pode escolher três, porque nós vamos fazer a nossa corrida aqui. Combinado? Então, deixa eu ver o que a tia vai escolher. A tia quer o cavalo, então eu coloco aqui, ó, na pontinha. É a pista do cavalo. Aí a tia quer a rainha. Olha a rainha da tia. Então a tia coloca aqui no meio. E a tia vai querer o pião. O pião. Ó, tá vendo? As outras pecinhas eu deixo lá de lado. Eu posso brincar com elas depois. Combinado? Então, ó, agora a tia vai jogar o dado. Eu vou jogar o dado e nós vamos andar a casinha conforme cair aqui. Então vamos supor, ó, se a tia jogar... Ah, é o pião, ó. Caiu o pião, então a tia anda uma casinha. Nós vamos ver quem chega primeiro aqui na ponta. Tá combinado? Então vamos ver, ó. O pião andou uma casinha. A torre, ó. A torre a tia não escolheu. Então a tia joga de novo. A tia pegou o cavalo, a rainha e o pião. Então se cair a pecinha que você não pegou, você joga de novo. Olha quem caiu de novo. O pião. Então a tia anda mais uma casinha. Vamos lá. Ah, a rainha. A tia jogou a rainha, ó. Então a rainha anda uma casinha. Quem será que vai ganhar? O pião ou a rainha? Ih, o cavalinho está aqui atrás, hein? Vamos lá. Vamos jogar de novo. A rainha. A rainha empatou com o pião. E agora? Vamos ver. Vamos jogar de novo. Ai, ai, ai. A torre. A torre a tia não escolheu. Então a tia vai jogar de novo. Ah, a torre de novo? Não, a tia não escolheu a torre. Então joga de novo. O bispo. A tia também não escolheu o bispo. A tia escolheu o cavalo, a rainha e o pião. Você precisa escolher igual a tia? Não, você escolhe a pecinha que você quiser. Combinado? O cavalo. O cavalinho vai andar uma casinha, ó. Andou uma casinha. Vamos de novo. A torre. A torre não. A tia não escolheu. Então vamos trocar. Ah, o pião. Olha aqui o pião da tia. O pião anda uma casinha. Se a tia tirar o piãozinho de novo, o piãozinho vem aqui e ganha, certo? Então vamos lá. O pião está na reta final. Da nossa corrida. Ah, a torre. Torre não. Vamos jogar de novo. A tia vai jogar alto, hein? A rainha. A rainha empatou com o pião. Ai, ai, ai. Quem vai ganhar? Vamos jogar de novo. E o cavalo. O cavalinho vai no meio. O cavalinho está chegando, hein? Devagarzinho o cavalinho está chegando. Vamos de novo. Um, dois, três e... Já. A rainha ganhou a minha corrida. Parabéns. Então a tia marcou um ponto para a rainha. Vamos jogar de novo? Então a tia vai tirar essas três pecinhas que a tia jogou. E agora a tia vai colocar o bispo, a torre e o rei. Quem vai ganhar? A tia ganhou com a rainha, hein? Vamos ver quem vai ganhar nessa rodada. Um, dois, três e... Já. O pião. O pião não está nesse daqui, hein? Vamos jogar de novo. O bispo. O bispo sai em primeiro lugar numa casinha. Um, dois, três e... Já. O pião. O pião. O pião não está nessa rodada. Vamos jogar de novo. Joga, ó. A rainha não está. É o rei que está, ó. Bispo, torre e rei. Vamos lá. A rainha de novo não está. Vamos jogar de novo. A rainha, mais uma vez. A rainha está querendo brincar, né? Jogou. É a torre. A torre andou a casinha. Vamos de novo. Um, dois, três e... Já. A rainha. A rainha está querendo brincar. É o rei que a tia tem aqui, ó. Não pode. Vamos jogar de novo. Um, dois, três. Ai. Um, dois, três e... Já. O rei. Olha o rei da tia aqui, ó. É o rei. Olha só. Empatou. Todos iguais. Vamos ver quem que sai na frente agora? Um, dois, três e... Ai. O cavalo. O cavalo não está nessa rodada. Vamos jogar de novo. O cavalo de novo. Vamos jogar de novo. Alto. Aê. Olha quem saiu. A torre. A torre andou a mais uma casinha. E vamos chegar na final, hein? Um, dois, três e... Já. Quem vai ganhar? O bispo, o bispo... O peão. O peão não está na jogada. Vamos jogar de novo. E quem saiu aqui? A torre. Se a torre chegar aqui, ó. A tia ganha com a torre, hein? Vamos lá. Um, dois, três e... Já. O cavalo não está nessa brincadeira aqui. Ela jogou na outra. Vamos jogar bem alto. Já. Ah, o peão. O peão não. O peão não está nessa daqui. De novo. O cavalo também não está. Mais uma vez. Ah, o rei. Olha o rei da tia aqui, ó. O rei anda em uma casinha. E agora? Vamos jogar alto. Ah, a rainha. A rainha não está. De novo. O cavalo também não está. Mais uma vez. Ó, o bispo. Ai, o bispo empatou com o rei, ó. Quem vai ganhar? Ai, ai, ai. Quem vai ganhar? Vamos ver. A rainha. A rainha não está. Vamos de novo. Uh, o bispo. Olha aqui. Quem vai ganhar? Quem que vocês acham que ganha a torre? Ou o bispo? Vamos ver. A tia acha. A tia acha que é a torre. Vamos ver se a tia vai acertar. Um, dois, três e já. Joguei. Cavalo. Não. De novo. Cavalo. Não. De novo. Ei, o cavalo está querendo brincar, hein? Ó, de novo o cavalo. Joga alto. A rainha também não. Joga alto. Já. A torre. A torre ganhou. A tia acertou. Parabéns. E aí, você conseguiu? Você acertou quem que ia ganhar? Não. Eu acertou quem. Abertura